efeitos do som experimentos com o princípio do som tente imaginar um mundo sem sons você não poderia ouvir música assistir televisão e nem mesmo conversar com alguém o som se propaga através de ondas e precisa de um meio para viajar portanto o som pode viajar através de líquidos como a água gases como ar e sólidos como a madeira copos musicais o que você precisa copos lápis e água o que fazer passo 1 coloque todos os copos em uma linha coloque um pouco de água no primeiro copo o segundo com um pouco mais que o primeiro e assim por diante passo 2 bata no copo com a menor quantidade de água usando um lápis e ouça o som depois bata no copo com a maior quantidade de água perceba a diferença no som passo 3 aproveite a sua criação de uma sinfonia o que aconteceu pequenas vibrações são feitas quando você bate no copo o que gera a onda de som que se propaga através da água mais água significa vibrações mais lentas e um tom mais profundo e aí Tchau, tchau.